O Feirão da Casa Própria oferece 430 mil imóveis em todo o país e está sendo realizado em cinco capitais Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília Casar e agora a Casa Própria Um sonho realizado Rosângela fala da vantagem de comprar o primeiro apartamento no Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal Tinha anos que estava procurando, era uma oportunidade só que os imóveis em Brasília estão muito caros O futuro marido, Alguimar, diz que o financiamento com juros de 7,9% ao mês é o melhor do mercado Financiar em 360 meses pela Caixa com juros bem abaixo, abaixo do que já estava e o restante nós vamos financiar também, mas pela própria construtora ela ofereceu essa vantagem a mais para a gente financiar pela Caixa e o restante que a gente teria que dar à vista esse sinal nós vamos financiar pela construtora Com juros menores nos financiamentos e no mesmo espaço construtoras, imobiliárias, cartórios e a Caixa Econômica Federal para aprovar os negócios o Feirão da Casa Própria virou uma mania nacional Nesta oitava edição são 430 mil imóveis novos, usados e na planta Com a redução da taxa de juros a pessoa consegue de uma forma mais efetiva enquadrar a prestação dentro da sua renda então isso aumenta bastante o poder de compra das famílias e com isso mais famílias poderão adquirir o imóvel e também torna-se agora com a redução da taxa também uma boa opção de investimento já era uma opção e agora mais ainda até mesmo para um segundo imóvel